Ahá! Anef! Uh! Doze! Hum! Hum! Nada como aproveitar ovos para te falar sobre Páscoa em francês. Páscoa em francês se diz Pâques. E quando você quer desejar alguém que a pessoa tenha uma feliz Páscoa, você vai dizer Bonne Pâques, Bonne Pâques. Ou Joyeuse Pâques, mas a gente fala mais Bonne Pâques. A tradição na França não é necessariamente igual à do Brasil. Por quê? Para começar, sexta-feira não é feriado. Vendredi, ce n'est pas congé. Le congé, c'est lundi. O feriado é na segunda-feira. E aí já é deslocado da questão religiosa. Mas na tradição se diz que os sinos das igrejas tocam e que quando os sinos tocam, caem ovos de chocolate por aí. Então as crianças saem todas em busca des oeufs en chocolat. E às vezes são ovos de chocolate e às vezes são ovos de galinha. Aqui é galinha pequenininha, né? É ovo de codorna, mas em todo caso na França são ovos normais pintados à mão. Tem uma tradição muito forte de pintar os ovos e esconder esses ovos pintados. E quem conquistar mais ovos ganha mais chocolate depois. A tradição que é diferente é que a gente não tem esses ovos de chocolate como no Brasil. Mas aqui eu quero aproveitar para falar sobre pronúncia de francês com você. Como se fala um ovo em francês? Anuf, oef, oef. E para você falar oef, oef, e aqui lembrando que eu estou falando no singular, você precisa fazer aquela cara de vômito. Ah, ah, abrir a boca realmente. Como se você fosse vomitar. Eu sei que pode parecer nojento isso num primeiro momento. Mas faça como se você estivesse com nojo de alguma coisa. Ah, oef, oef. É como se fosse um a, mas mais fechado. Oef, oef. Essa é a palavra no singular. Agora aqui, já é dese, oe. Olha que curioso. No plural, essa palavra, a gente não pronuncia o f e o som fica mais fechado. Então eu falo, oe, oe, des oe, a neuf, a neuf, e des oe, a neuf, e des oe. E aqui eu quero que você preste atenção em mais uma coisa. Não diga para um francês que você ganhou ovos de chocolate dizendo, Isso não quer dizer nada em francês. Quando você usa o verbo ganhar em francês, é referente a jogos ou algo que você ganha num jogo, uma loteria, algo assim. Aqui você vai falar, Outro ponto interessante são as tradições. Sim, na Páscoa, à Portac, on rencontre la famille, a gente encontra a família. Mas a gente não come bacalhau como aqui no Brasil. O prato típico de Páscoa é cordeiro. Espero que você tenha gostado de descobrir sobre as tradições de Páscoa na França. E maintenant, c'est à toi. Chegou a hora de você se colocar em ação. Você vai completar a frase. Significa, para Páscoa ou na Páscoa, eu. E você vai completar. Eu vou dizer, por exemplo, A Páscoa, eu vou ficar com a família, eu vou desjeuner e vou comer chocolate. E você, o que você vai fazer a Páscoa? Obrigado e até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.